Será que fazer caminhada, ela traz algum benefício para a coluna? Bora saber então nesse vídeo. A dor nas costas é uma das queixas mais comuns na população. O problema é que ela atinge os homens e mulheres de diferentes passos e detalhes. Pode ter várias causas, entre as principais, que estão em a má postura do dia a dia e também decorrência de envelhecimento, tá? Cronológico. Mas o que fazer para prevenir ou aliviar o aparecimento dela? Bom, de acordo com os fisioterapeutas e especialistas em colunas, basta praticar caminhadas diariamente. Isso mesmo. A caminhada é uma atividade que não tem restrição de idade, não exige habilidade, não tem custos e pode ser praticada a qualquer momento do dia. Para uma pessoa que não tem o hábito de realizar nenhuma atividade física, apenas 30 minutos de caminhadas 3 vezes na semana já traz um ótimo benefício tanto para a coluna como melhora a circulação sanguínea e combate a osteoporose. Além de prevenir as dores nas costas, a atividade ajuda também a combater dores no joelho e nas pernas. O exercício ajuda a fortalecer os músculos abdominais e as das costas, que acabam sustentando aí a região cervical, prevenindo as lesões na região. Outro benefício é que, como aumenta a flexibilidade e mobilidade das articulações, melhora muito a capacidade de coordenar os movimentos do corpo e, consequentemente, melhora a sua postura. Muito importante também é ressaltar que, se praticada de forma incorreta, a caminhada pode contribuir para o surgimento de dores na região lombar. Antes de iniciar, deve-se realizar um alongamento de, no mínimo, 15 minutos para reduzir o risco de entorce articular ou lesão muscular, para evitar problemas na coluna. Lembrando também que, durante a prática, é preciso evitar passadas longas e pisadas muito fortes, sabe? Porque há risco aí de queda e torções. Bom, outras dicas importantes para você fazer a caminhada é evitar caminhar com pesos nas pernas, que pode lesionar a coluna. Acabe optando por um sapato ou um tênis confortável, nesse caso, né? O tênis pode ajudar muito a amortecer o impacto da pisada no chão. Mova os quadris de uma forma natural. O movimento lateral, como se estivesse rebolando, pode ocasionar dores nas costas, tá? Não inicie o exercício apostando em grandes distâncias. O ideal é começar devagar, gente. 30 minutos, 3 vezes na semana, em terrenos planos, já é um bom início, tá? Que é importante também manter-se hidratado. A ingestão de água vai evitar o aparecimento de câimbras durante a prática, tá bom? Não caminhe em jejum. Pelo amor de Deus, gente. Faça refeições leves. Ou se preferir, coma frutas, fibras ou derivadas do leite, que ajuda muito a evitar tonturas e mal-estar aí durante as suas caminhadas, tá bom? Ficou até o final do vídeo? Espero muito que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e venha fazer parte aqui do artrite hematóide Muito Além das Juntas. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.